Opa, muito boa noite pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal, quinta-feira, você já sabe, a gente tem um encontro comigo, Luiz Felipe Ferreira, seja muito bem-vindo ao meu canal, você que está chegando agora, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, clica no sininho, todas aquelas coisas que você já sabe que tem que fazer no YouTube e também compartilha com seus amigos esse vídeo ou então outros vídeos que já foram gravados aqui no nosso canal. Hoje, mais um confidado especial que vai falar sobre um tema também muito relevante na segurança da informação, daqui a pouquinho ele vai se apresentar aqui para a gente, mas eu queria agradecer a presença do pessoal, agradecer aí o burburinho, né? A galera tem comentado bastante do canal que está crescendo a cada dia, a cada semana, eu queria muito agradecer aí vocês que estão nos ajudando aí com isso, tá legal? Se você ainda não me segue lá, segue no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, Luiz Felipe Ferreira, vai lá no meu site, luizfelipeferreira.com e entra em contato comigo, vamos bater papo, entra lá também no WhatsApp, nos meus grupos de vaga de segurança da informação, nos meus grupos de discussão técnica, enfim, tem um montão de lugar que a gente pode se falar, tá legal? Deixa eu agora fazer aqui as honras ao nosso convidado, esse convidado é um convidado especial porque a gente tem diversos amigos em comum, todo mundo fala, pô, Alex, tá meu amigo, e a gente faz parte de alguns grupos também, e aí, enfim, e todo mundo sabe que segurança da informação, né? É isso aqui, né? Todo mundo se conhece, é um mercado muito pequeno, por isso que você tem que realmente se ligar para essa questão aí de relacionamento, enfim, porque é muito provável que você vai acabar encontrando alguém aí nessas estradas aí da vida. Mas eu já estou falando demais, deixa eu logo receber o nosso convidado de hoje, Alex Martins, seja muito bem-vindo, como vai você? Tudo bem? Fala, Luiz, tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite, valeu mesmo, e é o que você falou, esse ramo, né? A gente acaba se conhecendo, todo mundo se conhece, se encontra em evento e tal, e isso aí, só agradecer o convite, vamos lá. Maravilha, Alex. O Alex, para quem não sabe, é também realmente, obviamente, um profissional de segurança da informação, bastante conceituado, e o tema que ele vai falar aqui hoje é porque ele tem uma experiência razoável, né, Alex? para não dizer o contrário, é o Sock Man. Eu acho que pode, sabe por quê? Pode, né? Eu acho que pode, eu vou até fazer a apresentaçãozinha, né, eu comecei nessa parte de Sock, 2003, cara, bastante tempo, quando eu acho que praticamente não existia nenhum Sock no Rio de Janeiro, talvez a única empresa que existia, né, o nome da empresa era Dissec, eu trabalhei na Dissec lá como estagiário, e o curioso, por que que eu embarquei nessa parte de Sock assim com vontade? Porque eu tinha uma empresa de consultoria, assessoria e informática, em 2003 isso, e eu consertava computador, fazia rede e tal, e aí eu queria ir para a segurança, e aí quando eu decidi ir para a segurança, eu decidi fechar tudo e virar estagiário, sendo que na minha época, a minha empresa, óbvio que me dava mais dinheiro do que eu sendo estagiário, mas era a única chance que eu tinha de começar em segurança da informação. Então eu caí dentro aí rapidinho, comecei a subir dentro da empresa e aí eu fui migrando. E eu posso falar assim com bastante propriedade, porque, pô, cara, fui estagiário, nível 1, nível 2, analista júnior, pleno, sênior, supervisor, coordenador, gerente de Sock, montei alguns Socks por conta própria, né, por conta própria no contrato e tal, mas os Socks do zero, por assim dizer, desde desenhar o job description do pessoal, comprar equipamento, monitor, televisão, posicionamento, até eu enfeitar a sala, sistema, do zero mesmo até o final. Então eu acho que eu tenho uma bagagem legal aí para dividir com o pessoal. Maravilha, cara, muito bom saber disso. Olha, então realmente, como eu falei, a escolha foi bem adequada para o tema de hoje. E você que está assistindo aqui a gente ao vivo, já vai preparando a sua pergunta, que daqui a pouquinho, obviamente, a gente vai responder, e como a gente sempre faz aqui, toda quinta-feira, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, o tema é Sock, Security Operations Center. Bom, vou deixar você explicar para a galera que não sabe o que é isso. O que é um Sock? Explica aí para o pessoal. Bom, um Sock é um núcleo centralizado de segurança, onde a gente pode juntar... Só um segundo que a minha caneta subiu aqui. Onde a gente pode juntar, assim, várias partes do leque de segurança da informação dentro de um tipo de serviço centralizado. Antigamente, um Sock, ele fazia basicamente tudo. Ele administrava suas ferramentas, gerava relatório, monitorava o seu ambiente. E aí, com o tempo, com a granularidade dos serviços e a dificuldade, por assim dizer, de gerenciar isso tudo numa célula só, houve-se uma pequena segmentação. Então, assim, hoje tem o NOC, que é mais voltado para monitoração de eventos, de alertas, de disponibilidade. Tem o Sock, que é um pouco mais voltado para incidentes de segurança da informação. E tem também os MSSPs, que são as empresas que fornecem administrar suas ferramentas. São os serviços gerenciados. O MSSP, ele pode ser incluído dentro de um Sock, mas como nem todas as empresas hoje têm essa expertise, elas acabam separando o tipo de serviço. Então, no Brasil, quando você fala em Sock, você pode encontrar um Sock que faz serviço de NOC, com alguma especialização de linha de segurança. Você pode encontrar um Sock completo com o MSSP embutido, ou você pode encontrar um simples Sock que faz só a parte de gestão de vulnerabilidade e alertas de segurança da informação do dia a dia. Então, assim, depende. Não existe uma definição perfeita sobre o Sock. Se você for olhar, por exemplo, o que o SANS diz, ele diz que um Sock faz tudo o que você imaginar, mas não é a nossa realidade para o Brasil, entendeu? Mas, assim, um Sock é uma célula de segurança voltada para atender todos os pilares, assim, por assim dizer, de segurança da informação. Desde a parte de conformidade, até, dependendo do nível, auditoria, né? Entendi. Então, inclusive, também, obviamente, o Sock atua no caso de um incidente, aquela coisa toda, onde está rolando um incêndio, o Sock, com certeza, faz parte, né? Você também tocou um ponto que é bem interessante, quer dizer, um Sock, como ele não tem uma definição certa, né? Isso ficou bem claro, mas aí você falou também da questão que é uma dúvida entre as empresas, né? Você falou que, ah, você já montou alguns Socks, e sempre fica essa pergunta em relação à questão financeira. O que vale mais a pena? Vale mais a pena eu ter um Sock próprio, montado, com funcionários, ou não? De repente, é mais interessante eu terceirizar isso, colocar isso lá fora, contratar o serviço. Na tua experiência, assim, o que você acha que é mais interessante? É, vamos lá, Luiz. Eu acredito que é o seguinte, tá? Hoje em dia, por conta da velocidade com que a segurança da informação está avançando, a quantidade de maus, zero day que nós temos, vulnerabilidade todo dia, na minha opinião, a gente tem que fazer uma terceirização. a terceirização, a gente tem que contratar por fora, tá? Hoje eu sou cliente, mas eu já gerenciei o Sock provendo esse serviço para outros clientes. Quando eu gerenciava o serviço do Sock, eu tinha 22 clientes, 25 clientes dentro do meu Sock. Hoje eu sou cliente. Então, assim, eu vejo que o melhor é você terceirizar isso. Por quê? Você pega empresas especializadas, porque hoje a minha empresa é da área de seguro, de insurance. Eu tenho o time de segurança da informação, só que não é o fim da minha empresa. O fim da minha empresa é vender seguro. Então, eu preciso ter um serviço especializado. Então, a minha opinião, a gente tem que pegar um serviço especializado de fora. O que a gente tem que... O que a gente precisa tentar é... A gente tem duas visões aí quando a gente está falando de Sock. Eu tenho a visão, quando eu sou fornecedor, porque como a gente está falando para um público genérico, genérico, diversificado, de segurança, entusiasta, etc. Se eu sou um provedor de Sock, um fornecedor de Sock, o mais importante é que eu tenho que entender a vertical do cliente. Não adianta um fornecedor de Sock chegar com um desenho fechado, porque isso é o que a maioria das pessoas fazem. Infelizmente, nós não temos nenhum Sock que eu possa dizer assim, cara, esses caras são perfeitos. Não temos no Brasil, tá? Eu ainda não vi isso. Só que, na minha opinião, as empresas de Sock aqui, elas precisam melhorar. Elas têm que ser voltadas para a vertical do negócio. Por exemplo, se eu estou provendo um serviço de Sock para uma loja de departamento, por que não monitorar os caminhões de entrega dentro do Sock? Por que não? Entendeu? Assim, se você já está pagando um serviço de monitoração, a gente só vai colocar um alerta a mais. Aquele caminhão tem um GPS, aquele GPS está ligado ao banco de dados, aquele banco de dados tem como jogar alertas no meu CIEM. Entendeu? Se eu estou fazendo um Sock para um banco ou para uma corretora, por exemplo, por que eu tenho que saber que o cara tem robô para fazer a transação, para fazer o trade de ações? E o robô, ele usa o quê? Geralmente, ele usa switches de baixa latência, ele usa nexos. Então, eu tenho que dar uma atenção especial para aquele cara, principalmente para o robô e para o switch, porque quando aquele robô está parado, a corretora está perdendo dinheiro. Então, assim, eu sinto falta disso hoje. A empresa que proveu o serviço chegar com um desenho fechado, fechado não, perdão, um desenho voltado para o negócio do cliente. É a coisa que a gente não tem hoje, que é o que eu mais sinto falta, olhando do lado do cliente, né? Porque recentemente, sei lá, menos de dois anos, eu escrevi a RFP de serviço do Sock, e as empresas que me ofereceram o serviço chegavam com o negócio fechado. Ah, a gente é voltado para a pessoa, para a tecnologia. Cara, a TI toda é isso. Entendeu? Isso, para mim, já é um papo que morreu faz tempo. Então, na minha opinião, tem que ser um serviço voltado para a vertical do cliente. Se o cara é um gerador de mídia, por exemplo, uma empresa de televisão, ou até uma empresa de comércio eletrônico que tem datas esporádicas, o cara já tem que chegar com uma oferta de trabalho sabendo daquelas datas. Ah, o Globo tem o Big Brother, tem que saber que no dia do Big Brother o negócio vai bombar. Então, ele já tem que ter um pacote formatado para aquilo. Ninguém tem, entendeu? Ah, perdão, vamos lá. Eu só fiquei na dúvida o seguinte, eu concordo contigo, eu acho que essa visão de negócio, sinceramente, mas aí houve uma discussão que a gente até já conversou aqui em outras ocasiões e em outros vídeos. Aí a questão de maturidade até da equipe de segurança da informação, dos dois lados. Por quê? Você estava falando, dizer, ah, os fornecedores não têm essa visão de negócio. Ok. Mas eu também acho, aí, agora você, o cliente, pode falar também, talvez os próprios clientes não saibam também dizer o que querem, até porque é uma grande dificuldade. Por exemplo, a gente já teve uma live aqui sobre CIEM, né? Os próprios clientes não sabem o que eles querem monitorar, o que eles querem, o que é importante para o negócio. Você entendeu o que eu quero dizer? Eu acho assim, eu concordo contigo, eu acho que os fornecedores não têm essa visão, ou não têm essa preocupação. Mas também os próprios clientes, talvez não saibam dizer isso, olha, eu queria que vocês, todos esses exemplos que você falou que foram ótimos, eu não acho que os próprios clientes tenham essa maturidade. É isso que eu estou querendo dizer. Porque eles veem muito ainda a segurança da informação somente naquele nicho do cyber, né? Da tecnologia e tal. E não na questão do negócio. Mas aí, aquela coisa que eu comentei, né? Aí requer uma certa maturidade. Mas eu concordo contigo, porque eu acho que realmente a galera está muito ali naquele quadradinho ali e a gente não vê sair do lugar comum, né? O que você acha? Você concorda? Olha, Luiz, como... Quando eu fui provedor de serviço de sóc, eu concordo com você. Eu acho que a maioria dos clientes não sabe o que quer. Isso é fato. Eu tenho certeza disso, com certeza. Só que o que eu estou dizendo não é o supra-sumo do sóc como os fornecedores têm que ser. Até porque ninguém vai conseguir esse supra-sumo. Ainda mais aqui no Brasil, onde a gente tem leis que o cara é invadido, não é obrigado a falar. Onde o negócio é um pouco diferente. A gente não tem algo do nível da GDPR lá fora. Enfim. Só que assim, os clientes, eles não sabem, na maioria dos casos, o que querem. E todo mundo quer um CIEM, só que não sabe para quê. Então, assim, o que eu costumo falar é, cara, antes do teu CIEM, tem o Big Data. Aprende a mexer com o Big Data. Depois que você tiver o Big Data, você tenta brincar alguma coisa com o CIEM, entendeu? Tá certo. O que você falou, tá certo. O que eu tô falando é, assim, para o cara fornecedor, de repente, fazer o diferencial. Eu tô falando porque, quando eu escrevi RFP, eu recebi quase 15 fornecedores. 15 de serviço de sóc. Mais da metade desses fornecedores saíram por dizer que não tinham capacidade de atender. E, assim, o serviço era um serviço trivial. O diferencial é que eu foquei em entregáveis. Eu coloquei muitos relatórios, muitos entregáveis. Era o que, na verdade, na minha opinião, é o que mais vende o serviço de sóc. E, assim, a metade saiu. E dos que ficaram, poucos eram qualificados. Então, acho que se o cara pensar desse lado do cliente, por mais que o cliente não saiba o que queira, ele vai ver que o cliente vai ver que o cara teve um tato para ir voltado para a vertical do cliente, entendeu? Basicamente isso. Mas, assim, você está certo, cara. Eu, inclusive, vi isso também quando você entrevistou o Caio falando sobre log e tal, sobre registro. É isso mesmo. Não, com certeza. Foi uma live muito bacana. Se você que está assistindo a gente aqui ainda não viu, vai lá no histórico do canal, que eu fiz com o amigo Caio Delgado. A gente falou sobre logs, né? E ele trouxe um viés diferente no pensamento do log. Foi muito bacana. E deixa eu aproveitar também e falar que a questão da lei, né? Que você citou semana passada. Eu fiz a live com a Ana Cristina Ferreira e falamos sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que alguns chamam de GDPR brasileira. Tem alguns que quando falam isso, ficam até com raiva de mim. Mas é isso mesmo. Eu já falei e pronto. Já falei. Mas eu concordo contigo também. Eu acho que tem muito... A gente fala muito isso aqui no canal, né? A questão da maturidade de segurança da informação no Brasil, né? A gente vê... Eu queria entrar nesse ponto agora, né? O só que o... Enfim, essas empresas especializadas, elas também são uma boa fonte de entrada para quem está começando na área, né? Você já foi gerente, com certeza você já deve ter aberto aí muitas possibilidades para o pessoal que está querendo entrar na área. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Eu vejo que, assim, tem muita oportunidade, está crescendo o interesse, até a procura. O que você me falasse sobre essa questão das oportunidades dessas empresas? Perfeito, Luiz. Falando na questão das oportunidades, eu tive... Eu fiz uma palestra recentemente sobre segurança da informação... Perdão. De maneira geral, na Infinet, no Instituto Infinet. O que eu gostei lá é que o público é muito, muito jovem. Porque são palestras gratuitas, onde a gente chega lá, geralmente, sexta-feira à noite, onde o pessoal não está muito interessado, né? Assistir a palestra segurança da informação sexta-feira à noite. Só que tem um público jovem que está com muita vontade, está com muita garra. E, cara, lotou. Lotou, assim, sei lá, tinham entre 40 e 50 pessoas por uma sexta-feira à noite lá na Infinet. Eu achei muito bacana. É, muito nerd, né? Sexta-feira à noite tem que ser muito nerd. Com certeza. Se bem que ali o pessoal já está no foco ali do show, né? Já emenda. Já emenda, exatamente. Mas aí, o que eu achei bacana depois? Foi 40, 50 minutos de palestra. E aí, depois, a quantidade de jovens que vieram falar comigo, que queriam ingressar na área de segurança da informação, todo mundo perguntava, pô, Alex, como que eu começo na área de segurança? Porque o cara não sabe como que se dá o start, né? Porque não é igual ao desenvolvimento, é um negócio diferente. O leque de segurança da informação hoje é gigante. O cara pode ir para normativo, o cara pode ir para gestão de ferramenta, o cara pode ir para gestão de vulnerabilidade. O leque da segurança hoje é gigantesco. E aí, o que eu falei para todos eles é, cara, procurem as empresas que cedem serviços de SOC no Rio de Janeiro. Na minha opinião, esse é o foco. Por quê? O atendente que faz em escala 24 por 7, ele aprende muito rápido. E ali é um ciclo. Eu costumava falar isso até para regar das empresas que eu trabalhei. Eu falava assim, gente, olha só, não fiquem chateados por ter uma troca de gente, por ter um headcount ali, toda hora sendo alterado. Não fiquem, porque esse é o volume do SOC. Aquilo ali é um organismo vivo. Entendeu? O cara saiu da operação nível 1, não necessariamente ele vai pular para nível 2 porque eu posso não ter uma oportunidade aberta na operação nível 2, até porque o nível 2 é um profissional que é um pouco mais qualificado, é um pouco mais caro. E eu não tenho tanta vaga nível 2 quanto nível 1, que é aquela vaga de escala. Entendeu? E aí, eu não tenho essa posição. E aí, o cara vai para o mercado. Mas assim, numa boa, eu já trabalhei com gente que eu contratei e saí, contratei e saí duas, três vezes. Entendeu? Porque, na minha opinião, isso tem que ser aceito pelas empresas. Eu acho isso saudável para o profissional e para a empresa, porque a gente ganha uma granularidade de gente diferente com conhecimentos diferentes. Entendeu? Então, o que eu falo para todo mundo é, cara, foca em empresas que proveem serviços de SOC no Rio de Janeiro, porque todas elas buscam estagiário, analistas nível 1, pessoal que vai trabalhar em escala, e é o start para você aprender. E na maioria dos casos, o analista não precisa de conhecimento prévio em segurança da informação. Ele é treinado lá dentro. Não só do Rio de Janeiro, mas também no Brasil, porque tem galera aqui também que são de outros estados, outras cidades. Eu quero até fazer um... perguntar para a galera que está assistindo a gente. Tem alguém aí que já trabalhou com o Alex? Levanta a mão. Eu já trabalhei com o Alex. E aí, você deixa a sua pergunta para ele responder, tá bom? Não, você foi no ponto... Eu até lembrei. Eu também, em outubro do ano passado, eu fiz uma palestra também aqui no Rio de Janeiro, na Veiga de Almeida, que eu também tratei desse tema, né? Eu percebo muito isso, você também com certeza percebeu na Infinet, que a galera... Eu chamo a molecada, né? O pessoal que está chegando agora, eles têm muita vontade de entrar na área, mas eu percebo que é uma carência de uma orientação. Coisas que eles são sortudos, né? Porque a gente não teve nada disso, você dificilmente também não deve ter tido, eu também não tive. A gente foi meio que na garra, mas... Com certeza. Então, eu digo, cara, vocês são uma cambada de sortudos, cara, porque na minha época eu não tinha nada disso. Pô, um cara profissional gabaritado, meio que dando o passo a passo, canal no YouTube toda semana com conteúdo de graça, uma série de coisas. Não tinha nada disso. Então, assim, você não tem desculpa, mas agora, você já vem, tal, tal, tal. E eu percebo muito isso, mas eu acho que também percebo que a galera vem com uma vontade muito grande, tem muita coisa. Aliás, um dos objetivos do canal é justamente esse, né? É formar as novas gerações, né? E trazer conhecimento, é tentar trazer unidade à comunidade. Isso é um assunto para uma outra live que a gente vai falar. Comunidade de Segurança da Informação, enfim, requer realmente uma live só para falar sobre isso. Mas, enfim. Com certeza. Deixa eu te falar, então, uma outra questão, né? Essa tua dica foi muito bacana, você que está assistindo a gente, realmente, essas empresas especializadas, tem muitas oportunidades, até como o Alex falou, até por causa da troca, né? Sempre tem uma movimentação muito grande. Então, para quem está começando, realmente, é bem mais fácil trabalhar em uma empresa especializada, você vai aprender bastante, do que em uma empresa, como é que eu posso falar? Formal, não. Uma empresa genérica, né? De um... Onde o negócio é outro, vamos dizer assim. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à questão da necessidade, né? Você comentou que as ameaças são muitas e hoje em dia é quase, eu diria, quase obrigatório, né? Você ter um SOC ou uma empresa que, pelo menos, te atenda em algum aspecto, porque, cara, é impossível, dependendo do tamanho da sua empresa, você dar conta de tudo, né? Me fala assim, você acredita que seja a principal necessidade ou necessidades para você adquirir ou montar um SOC para a sua empresa? Na tua experiência, o que você pode dizer para a gente? Tá, com certeza, Luiz. Só um adendo, aquela hora eu foquei muito no Rio de Janeiro, né? Porque os meninos que estavam lá na IFNET eram todos do Rio de Janeiro, por isso que eu falei para eles focarem nas empresas do Rio de Janeiro. Mas, com certeza, o Brasil inteiro, São Paulo, principalmente, tem excelentes empresas que fazem serviço de SOC. Tá, assim, na minha opinião, a principal necessidade começa pelo tamanho da empresa e o nome que essa empresa tem no mercado, tem no mercado, que dependendo do nome que ela tenha, ela é um algo. Se não é, ela vai ser. Então, eu costumo falar que toda empresa, média para grande, se não tem um SOC, ela tem que ter em dois ou três anos, no máximo, porque a quantidade de ataques que estão existindo, vazamento de informação, roubo de dados, é muito grande. Só que, para mim, a principal necessidade que caracteriza a empresa ter um serviço de SOC ou não, na minha opinião, é o tipo de mercado dela e a visibilidade que ela tem para o mundo, por assim dizer. Se ela for uma empresa que permita, por exemplo, roubo financeiro, ela tem que ter um SOC imediatamente. Se ela for uma empresa que a preocupação dela seja só com a perda reputacional, que se, de repente, ela sofreu uma invasão, não aconteceu nada, perdeu a reputação, ela já pode, talvez, postergar ou pensar em algum serviço um pouco, talvez, mais light, entendeu? Na minha opinião, é se aquela empresa tem algum movimento de roubo financeiro, de perda de dados que possa levar à perda de clientes ou vazamento de informação crítica, ela tem que ter um serviço de SOC. E, só fazendo um complemento também, hoje em dia, muitos serviços de SOC estão tendo um diferencial, que é a parte de gestão de vulnerabilidade. Dificilmente você vê uma empresa com um serviço bom de gestão de vulnerabilidade, é muito difícil. até porque a quantidade de vulnerabilidade, cara, Google Chrome, coisas bobas que têm vulnerabilidades críticas, a quantidade que sai dessas vulnerabilidades, a empresa, às vezes, ela não consegue ter essa gerência, ter essa gerência de patch, a gestão de vulnerabilidade, por quê? Na minha opinião, o mais forte, primeiro, é a proteção, é a prevenção. E, se você não tiver um processo conciso de gestão de vulnerabilidade de patch, aplicação de patch, para vulnerabilidade baixa, média e alta, toda a empresa, todo mundo ciente disso, eu acho que é complicado. Na minha opinião, é o ponto mais importante e já tem serviços de SOC hoje que estão provendo isso. Não indo até a solução da pessoa e fazendo a implementação na mão, mas pegando, gerando um relatório rápido, conciso, direto, com remediação, workaround, o que o cara tem que fazer, quando é que o fabricante vai lançar aquela disponibilidade, vai lançar aquele patch, quando se o fabricante não vai lançar, contorno, ah, o fabricante não lançou o patch, só que eu sei o que você pode fazer, você vai criar uma máquina de salto aqui, então, a regra de fire não vai permitir com que todo mundo chegue nessa máquina, o cara tem que ir para essa máquina de salto, que essa máquina de salto está segura, depois dela vai para outra, o cara tem que pensar um pouco fora da caixa e hoje, tem empresas que estão fazendo isso e elas estão tendo um pequeno diferencial. É, com certeza, isso é muito bacana, né, e você foi num ponto interessante, gestão de vulnerabilidade, que é um tema tão negligenciado, tá aí o WannaCry ano passado que deixou isso bem claro, que a galera precisa melhorar muito nesse aspecto, esse com certeza também vai ser tema de uma nova live. Ó, o Bruno Cavalcanti falou que trabalha contigo, ó, manda um abraço aí para ele, Bruno. Não, não, um abraço. Galera aqui também do Espírito Santo, falando aqui, deixando claro o recado aqui, ó, beleza, Espírito Santo, tem alguém de São Paulo aí, dá o recado aí, beleza. E vamos prosseguir aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, uma coisa interessante também. A gente até já tocou nesse assunto, mas eu vou voltar mais especificamente. A questão da... Eu sou um cliente, vamos dizer assim. Contratei a empresa X para ser o meu SOC, o meu SS que seja. Quais são as principais dificuldades que você... Nos dois lados, né, que você pode dizer aqui para a gente? É o alinhamento, o cliente não sabe o que é que quer? O que você pode dizer aqui para a gente? Quais são as principais dificuldades para montar um SOC? Nesse sentido, né, Diego? Tanto lá quanto cá. Tá. Primeiro, eu posso dizer que é a precificação. A precificação de um SOC é muito difícil de fazer. Não é simples, tá? O cliente, ele sabe mais ou menos quanto ele quer pagar. Ele tem um budget. Só que ele não sabe se aquele budget está aderente ao serviço de SOC. Ele tem um budget lá, jogou muitas vezes para cima, é aquilo que a gente falou, muitas vezes o cliente não sabe o que quer. E ele espera ter um serviço atendido para aquilo que ele tem. E aí as empresas chegam para fazer a oferta. E muitas vezes, por conta, às vezes, da concorrência, as empresas, às vezes, não se preparam. Por exemplo, o SOC é um ciclo, é um organismo vivo. Você tem aquele ciclo de monitoração, por exemplo, 24 por 7. Muitas vezes, eu já vi empresas esquecerem que o cara que está monitorando, ele tem que sair de férias. E aí a empresa não botou um foguista. Chega na época das férias, não tem esse cara, corre desesperadamente atrás de uma pessoa. chega um cara sem conhecimento nenhum do ambiente do cliente só para poder cobrir aquela folga. Assim, são problemas pequenos que podem se tornar problemas grandes que fazem com que o SOC atrapalhe de funcionar na plenitude. Outra coisa é o próprio CIEM. Às vezes, o cara tem um CIEM que ele não sabe administrar e quer que o SOC administre. Mas, meu amigo, a quantidade de CIEM que nós temos no mercado, você acha que todas as empresas só que vão gerenciar todos os CIEMs do mercado? Não. Mas na hora de fazer proposta, eles vão falar que sim. Esse é o problema. Então, assim, por quê? O cara não quer perder oportunidade, às vezes, às vezes ele faz a outra parte muito boa, gestão de PET, gestão de vulnerabilidade, ele faz a parte de monitoração, 24 por 7, atendimento bilíngue, tudo que você precisa, o cara tem. Só que aí, ele talvez perder... Aquele por cento é o CIEM, né? Exatamente. Que pode ser o mais importante do cara, entendeu? Aí, assim, tem empresas que dão um jeito de fazer o dela. Ela pega uma cópia daquele log, joga para o CIEM dela, joga para o Big Data dela, trabalha aquilo no dela, vai lá, deixa só o CIEM do cara atualizado bonitinho, fazendo o dia a dia, entendeu? Só para dizer que está fazendo a gestão, mas no fundo não está. Outra coisa que é muito importante, na minha opinião, uma das mais importantes é a visibilidade. As empresas de SOC hoje, elas não têm o serviço de Quality Assurance para entregar, por exemplo, os relatórios, entendeu? O relatório é muito, muito importante, porque, cara, eu sou gestor hoje, eu contrato um SOC, eu tenho que mostrar para cima aquilo que eu contratei, porque um SOC não é barato, entendeu? Como que eu vou mostrar? Ah, eu tenho essa empresa aqui, ela tem tantos escritórios no Brasil, cara, isso aí todo mundo tem. E só pulando o gancho agora que bateu aqui na minha mente, outra coisa, ah, nós temos SOC redundante. Mentira, bicho, não tem, entendeu? Você desliga o SOC de uma cidade, eu quero ver o outro assumir sem impacto, entendeu? Eu quero ver sem, não tem, para com isso. Se você tiver um SOC bom, um SOC bacana, hoje em dia quase não falta luz, você não precisa vender que tem o SOC redundante, tá? Então, é mais um dos problemas também. Então, assim, a precificação de um SOC, Luiz, ela é muito difícil. Por quê? Cara, tem empresas de SOC que eu já vi que oferecem serviço de desenvolvimento junto. Cara, um SOC, na minha opinião, não pode ter um serviço de desenvolvimento. Você pode ter uma customização do seu CEM, do seu repositório de logs com o desenvolvedor, não tem problema, mas você não pode prover serviço de desenvolvimento em cima das ferramentas do SOC, porque aí você já entra num outro problema, aí a gente já está falando de segurança de desenvolvimento, de aplicação, aí entra a segurança de código no meio que o cara não está fazendo, ele está desenvolvendo, mas não está fazendo. Aí, é... é... o... O que seria uma solução acaba sendo um problema. você pode estar gerando vulnerabilidade para o cliente, né? Exatamente. O cara que é desenvolvedor que entende segurança, existe uma parte da segurança que é voltada para o desenvolvimento. Você fazer o desenvolvimento em três camadas, separar componente, aplicação, entendeu? E aí, o cara que tem o desenvolvimento dentro do SOC, ele não faz isso. Então, é assim, pode ser mais um problema, pode ser uma brecha, um problema grave para o cliente. Por quê? Porque o SOC tem uma VPN site-to-site. E aí, se essa empresa de segurança que proveu o SOC foi invadida, o cara para estar dentro da rede do cliente, é muito rápido, porque você está com uma VPN estabelecida. Entendi. Não, com certeza. A galera hoje ficou um pouco tímida, né? Porque dependendo da live, o pessoal costuma participar um pouco mais cedo, mas o pessoal demorou um pouquinho, mas agora o pessoal começou a participar aqui no bate-papo. Eu vou começar aqui pela primeira pergunta do Ravorais, é isso mesmo, rapaz? Me desculpa se eu falei o seu nome errado. Ele quer perguntar o seguinte, como são divididas as demandas do SOC? Ah, boa pergunta. Eu também tenho essa dúvida. Como é que é isso? É, então, aí quando a gente fala de SOC, a gente tem que saber se a gente está falando do provedor de serviço de SOC ou do cliente, né? Mas vamos lá. O cliente pede qualquer coisa, e aí a estrutura do SOC tem que se organizar. A estrutura do SOC geralmente é organizada em nível 1, nível 2, especialista, coordenador. Às vezes, dependendo do tipo de SOC, você tem o nível 3, que esse nível 3 não necessariamente é um cara mais especializado que o nível 2. As demandas têm que parar no seu nível 2, só que o nível 3 é um cara que pode fazer a interface com o fabricante, entendeu? Porque parece que não, mas a interface com o fabricante ela é muito requerida, muito demandada, porque constantemente a gente tem que abrir o mato com os fornecedores, entendeu? Só que assim, a pergunta não está muito clara como que as demandas são separadas. Depende. Se eu tenho uma demanda de vulnerabilidade, uma demanda de vulnerabilidade ela não é uma demanda, ela só é uma demanda quando tem uma vulnerabilidade alta ou emergencial que chegou na hora. Se não, ela é algo programado. Eu já sei que eu tenho, por exemplo, o patch da Microsoft todo mês, eu tenho patch Adobe, eu tenho patch da Oracle, e aí eu tenho todo um cronograma já onde o SOC pode ofertar esse cronograma ou eu como cliente posso ter e passar para o SOC gerir, entendeu? É isso. A pergunta para mim não está muito clara assim, porque as demandas, se você olhar pelo lado do cliente, ele só pede. Se você olhar pelo lado da empresa de SOC, ela tem a organização dela. E outra coisa, muitas vezes não são demandas. Como a gente está fazendo monitoração, tem pestivo. É algo que está acontecendo ali na hora. Tem sim, sem dúvida. O Rodrigo está perguntando quais são as principais ferramentas de um SOC. Bom, um SOC, na minha opinião, ele tem que ter, primeiro de tudo, um sistema de chamados, que é a interface que você tem que fazer com o cliente. Aí negociar se esse sistema de chamados vai ser aberto só para o cliente, vai ser aberto na nuvem, etc. Um SOC tem que ter um sistema de chamados, tem que ter uma estrutura com, não precisa ser um SOC redundante, mas tem que ter backup. É muito importante visitar o SOC. Se o cliente está cotando o serviço do SOC, é muito importante visitar. Você tem que ver a estrutura, você tem que ver as televisões, você tem que ver se tem biometria, acesso controlado, porque um SOC tem que ter tudo isso. Mas falando em ferramentas, o que um SOC precisa ter basicamente, vai funcionar, só que isso pode mudar. É um CIEM, tem que ter um CIEM, na minha opinião, só que não tem que ter um consultor de logs, ele tem que ter um CIEM, ele tem que saber trabalhar com o CIEM. E se ele for um MSST, que ele vai gerenciar as minhas ferramentas, ele tem que ter capacidade para gerenciar. Proxy, Firewall, Gateway de e-mail, e aí a gente pode adentrar mais, a gente pode falar em sistema de vulnerabilidade, tipo Nessos, por exemplo, para poder rodar scans, e periódicos, etc. E o SOC também, hoje em dia, na minha opinião, ele tem que prover serviço de penteste e teste de vulnerabilidade interna e externa. Bacana, bacana. Agora, falando sobre ferramentas, isso vai depender muito, porque o SOC, ele pode pegar ferramentas de gestão de identidade, ferramentas de gestão de pasta, de controle, de recertificação de pasta, quem está fazendo parte de quais pastas, que é o dono, etc. E aí vai depender do ambiente do cliente e o que o cliente quer. Mas o básico, geralmente, a gente está falando de IDS, IPS, Firewall, Proxy, Gateway de e-mail, basicamente. Bacana, bacana. Tem um rapaz aqui, o Luiz, o rapaz está meio chateado, que adianta você mandar relatório todo dia para o cliente, relatório semanais, e ele não olhar nada? Que isso, rapaz? Olha só, deixa eu colocar uma adenda aí. O que ele falou procede um pouco, só que ao mesmo tempo o cara tem que ter aquilo guardado, só porque auditoria, por exemplo, eu trabalho numa empresa hoje que nós somos auditados quase seis vezes por ano. Então, quando tem uma auditoria e o cara precisa daquilo na hora, a gente tem que mandar na hora o relatório. Às vezes o cara nem olha, mas ele tem que ter aquilo como evidência. E outra coisa, se o cliente não olha, na minha opinião, ele está dando hora, porque ele está pagando por um serviço que ele não está verificando. Então, eu acho que isso é um problema do cliente, mas o relatório tem que ser olhado e ele tem que ser separado. Relatório técnico e relatório gerencial. Relatório gerencial tem que ter quantidade de chamadas abertas, tempo de SLA, tudo que envolve aquele atendimento. E o relatório técnico tem que ter sobre a gestão das ferramentas, no caso do MSSP. O nosso amigo Rodrigo Matuk, aqui está também presente. Matuk, um grande abraço para você. Um abraço para o Matuk. O Diego, a pergunta dele é ousada, ele está querendo saber o seguinte, eu posso iniciar um SOC como autônomo em casa? É ousado, hein? Olha, Diego, a pergunta é ousada, mas sim, é possível, cara. É possível. Como que você pode fazer um serviço de SOC? Eu, quando comecei em 2003, eu tive amigos que faziam isso, faziam serviço de SOC. Vamos lá. Hoje em dia, é mais difícil por conta do avanço das ferramentas que a gente tem. Mas antigamente, antigamente, como que o pessoal fazia isso? E aí eu vou falar como era feito antigamente, de repente você pode parafrasear isso para os nossos anos atuais, tá? Antigamente, o cara pegava um equipamento em Linux, levantava um meio scanner, um spam assassin, colocava um... aquele... aquele... que fazia os logs bonitinhos, salmio, por exemplo, para poder gerar os logs, colocava um squid, um dance guardian, para poder ter base de reputação, entendeu? E aí o cara fazia o serviço de SOC assim, entendeu? Às vezes ele usava uma máquina para dar para três, quatro clientes, sabe? Para cobrar um mensal ali. Assim, é possível, mas hoje em dia é difícil, porque hoje em dia nós temos ferramentas avançadas que são necessárias no SOC. Eu não vou colocar como obrigatório, mas vai se tornar obrigatório em breve uma ferramenta de ATP, por exemplo. Quem não sabe que é anti-threat prevention, que é para... para maus... é advanced threat prevention, perdão, que é para maus avançados. Então, é mais difícil você fazer isso em casa, mas impossível? Não, não é impossível, só é mais difícil. Talvez você tenha que ter uma infra maior aí. Então, será que de repente o foco dele não seria ter a voz de pequenas, talvez até médias, empresas, startups, não sei. É, aí Diego, eu vou deixar para você pensar, realmente acho que uma empresa grande fica inviável. Mas de repente uma empresa pequena ali, quem sabe, até dez funcionários, não sei. Deixa aí isso para você pensar. Olha, o Felipe aqui, rampado, também está reclamando, rapaz, quando você demora um tempo analisando, para fazer uma resposta ao incidente e o cliente nem responde. Pô, o pessoal do Soq aqui está um pouco chateado com esses clientes. Clientes, vamos facilitar aí a vida dos nossos funcionários aí do Soq, coitados. É o segundo que reclama do cliente, coitado, esse pessoal está aqui. Tudo certo. Deixa eu falar aqui agora mais uma pergunta, que agora a galera soltou as perguntas, agora o negócio não está parando aqui. Seja muito bem-vinda. O melhor Soq é com a pirâmide normal ou invertida, no sentido de quantidade de analistas N1, N2, N3? E aí? Bom, vamos lá. Para mim, a linha de frente, cara, são os analistas nível 1. Eu sempre falei isso para o pessoal, falaram assim, olha só, pessoal, não é demérito nenhum vocês serem analistas nível 1, porque uma hora vocês vão virar nível 2 ou vocês vão para o mercado, vocês vão trabalhar com outras coisas voltadas para a segurança. Então, para mim, a linha de frente são os analistas nível 1. Os analistas nível 2, eles entram quando o nível 1 faz o trabalho deles. Então, o nível 2, ele não vai ser acionado se o nível 1 não estiver atento ali, se o nível 1 não prestar atenção, ele é a porta de entrada. E outra coisa que é muitíssimo importante, você tem que ter uma pessoa para fazer uma triagem, é quase que obrigatório você ter uma pessoa de qualidade, uma pessoa meio que de gestão ou mesmo coordenador, mas eu acho que isso não seria o trabalho que o coordenador tinha que pegar... Porque eles chamam de dispatcher, né? Isso, exatamente, dispatcher, perfeito. Porque ele tem que fazer aquela triagem dos chamados para poder entender para qual o jogo é qual, às vezes vai até direto para o nível 2. Mas na minha opinião, com a pergunta do amigo aí, é a pirâmide invertida, eu acho que a gente tem que ter um time de nível 1 maior e o negócio vai reduzindo até a gestão. É a amiga, é a Natasha. Ah, a amiga é a Natasha. O Leandro está fazendo uma pergunta assim relacionada às startups. Se elas tratam, esse tema como importante, como é que elas tratam a importância do SOC? Se é que elas tratam como importante, você tem visto alguma coisa assim? Não, vou ser bem sincero para vocês, quando eu provia esse tipo de serviço, e olha que eu posso falar assim com certa propriedade, para quem de repente acabou conectando agora, além de eu trabalhar desde 2003 praticamente, eu dei um pulo para outras áreas e acabei voltando como pré-venda, acabei voltando para SOC. Além de eu trabalhar desde 2003 com SOC, eu já montei alguns SOC do zero. Eu voltei com SOC para corretora, SOC para banco, SOC para empresa de energia elétrica, sobre empresas muito grandes, do zero, do zero. Então, assim, eu nunca vi uma cotação de SOC para startup. O que startup costuma fazer é pegar serviços na nuvem, uma AWS, e aí ele pega um serviço agregado de monitoração de incidentes, tal, o que tem. Às vezes, não na profundidade de um SOC, porque ele não tem aquele analista ali tão dedicado, mas a automatização deles no geral é boa. Então, como uma startup é uma startup, ainda não é tão vista assim no mercado, ainda não é um foco tão grande de invasão e não tem nem tanto dinheiro e risco de perda financeira, eu acredito que eles devam pegar esses serviços automatizados aí da Azure, da AWS. Maravilha. Olha, cara, hoje a audiência está show de bola, o pessoal está participando bastante. Já falamos aqui do Rodrigo Matu, que agora mais um amigo aqui no bate-papo, o Abílio, mandando um abraço aqui para a gente. Abílio, grande abraço para você, que aparece aqui com a gente aqui no Alive. Abílio, falta você, rapaz. E o Luciano está perguntando o seguinte, pensando no modelo SOC MSSP, qual o melhor caminho para se trabalhar com orquestração e automatização de processos e rotinas? A galera do SOC invadiu aqui hoje o bate-papo, hein? Rapaz, hoje, orquestração e automatização, essa é a linguagem do momento do SOC, tá? Tem um problema nisso hoje. Hoje em dia, a orquestração e automatização, ela é tão cara, a meu ver, que os SOCs estão começando a vendê-la como serviço. Empresas grandes, tem algum problema, Luiz, falar o nome de empresa aqui? Assim, não. Para mim, não. Não, então, beleza. Assim, empresas grandes que têm serviços bons de orquestração, de gestão de incidentes, como o RSA, por exemplo, são serviços muito bons, só que são serviços muito caros. Então, o que está acontecendo? As empresas de SOC menor, elas estão fazendo parceria com essas empresas grandes, as empresas de serviços de SOC estão fazendo parceria com essas empresas grandes, com o Simanta, e estão vendendo essa orquestração como serviço. E aí, o cliente não tem mais que comprar aquele produto, aquela licença, tem aquele custo anual de licença. Mas, assim, esse é o caminho, tá? Hoje em dia, não existe um SOC bom ser uma ferramenta boa de orquestração de eventos, de classificação de incidentes, porque a gente tem que ter um tempo de resposta muito rápido. Só que, hoje em dia, está sendo muito ofertado como serviço dentro do pacote de SOC. Maravilha. E o Alexandre está perguntando relacionado à questão de recursos alocados, né? Qual é a necessidade do SOC? É SOC ou 100% remoto? Não, então, isso vai depender da necessidade do cliente. Assim, todo SOC que é 100% remoto, ele tem, com certeza, algum cliente onde ele tem perna e gente ali dentro. Isso vai depender do tipo de mercado da empresa e, principalmente, da necessidade do cliente. A empresa que proveu o SOC, para ela, tanto faz. A única coisa que ela vai ter que fazer talvez um contrato de trabalho um pouco diferente. Só que, o que acontece, às vezes, é, o SOC que monta uma estrutura dentro do cliente, às vezes, essa estrutura que está dentro do cliente, ele não se sente funcionário da empresa que proveu o serviço de SOC, mais funcionário do cliente. Esse é um problema. E aí, a gente tem, às vezes, alguns probleminhas aí de defesa, de interação, quem está falando com quem. Mas, assim, isso não é um problema. Isso é o modo, é o modo operante, é como funciona. Só que, na minha opinião, isso é o cliente que tem que, que é uma decisão 100% do cliente. É, eu já tive um problema parecido, assim, com essa questão, né, que o cara se sente meio que sem identidade, né, ele nem lá, nem cá, né, fica uma situação complicada para o cliente, eu já passei por isso também. Ó, agora o pessoal abriu o porteiro aqui, a galera está fazendo várias perguntas, e ó, vamos embora, vamos continuar aqui as perguntas. Quais são as certificações requeridas para montar no SOC? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Existe certificação de SOC, se não me falem a memória, não tenho certeza, posso estar errado. Por favor, não me crucifiquem, eu não tenho certificação nenhuma de SOC, eu tenho algumas certificações voltadas para a segurança, só que 100% do que eu aprendi de SOC foi vivendo na raça, como analista, como coordenador, como gerente, como supervisor. Então, assim, não sei certificação. Onde tem materiais muito bons, no site do CERT tem alguma coisa, mas é um material não tão rico quanto o que a gente tem lá fora, no site do SANS tem muita coisa. O site do SANS, por exemplo, tem um levantamento que fala que, hoje em dia, mais de 60% das empresas médias nos Estados Unidos já tem o serviço de SOC. Olha a diferença para o Brasil. Aqui no Brasil, se não me falo a memória, a última pesquisa, acho que batia aí 14, 18% de empresas médias. Nos Estados Unidos, mais de 60%. Então, assim, que eu saiba, não existe uma certificação, posso estar errado, tá, pessoal? Mas nunca pesquisei, nunca me interessei, porque eu sempre tive imerso nisso, né? Então, não sei dizer sobre certificação. O material tem muito, o site do SANS, o próprio site do Isaac, acho que tem alguma coisa, o site do CertBR tem alguma coisa, e aí a gente começa a, se a gente pesquisar, a gente vai descobrir as modalidades diferentes, tem o C-SERT, que é um pouco parecido com o SOC, tem o tal do telefone vermelho que o Cert tem também, é isso aí. Maravilha. Olha, o pessoal continua perguntando, agora veio do Cleverson, ele está perguntando o seguinte, qual é o melhor caminho para integrar o Big Data no CIEM? Cara, é uma pergunta muito difícil, mas assim, a gente tem como, a gente tem como, como desenrolar ela, vou dar um exemplo de ferramenta, Splunk, baita ferramenta, todo mundo fala que, ah, Splunk não é CIEM, é Big Data, e outros falam, não, Splunk é CIEM. Cara, como que você integra o Splunk, que é um Big Data, ao CIEM? Splunk tem um módulo chamado Enterprise Security, que é um módulo voltado para CIEM. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprar um Splunk, testar um Splunk, Splunk para quem não sabe, assim, eu estou fazendo meio que uma propaganda de graça para ferramenta, mas assim, eu estou totalmente agnóstico com a ferramenta, inclusive eu nem uso Splunk, tá? Se eu não dei certo para vocês, eu já trabalhei com Splunk, mas hoje o meu CIEM, o meu Big Data não é Splunk. Mas por que eu estou falando disso? Porque ele, na minha opinião, a integração é algo mais fácil. Ele vem com um conceito de Big Data, onde você consegue fazer regras de integração. Um exemplo para quem é um pouco leigo nisso é, o que é uma regra de integração de CIEM? Vamos lá. Falando grosseiramente, eu crio uma regra onde, se o cara recebeu um Spam, ele clicou no link malicioso. E aí, o que aconteceu? Se você tem uma monitoração trivial, você vai saber que o cara recebeu um Spam. O que você vai fazer? Vamos mandar bloquear o Spam. Não, o CIEM não vai te dar essa visão. O CIEM pode, muitas vezes, pegar esse Spam, fazer o bloqueio automático, na mesma hora, saber quem clicou naquela solução e na mesma hora, disparar um scanner da máquina para as pessoas que clicaram. Tá entendendo? É um negócio mais diferente. Ele faz um conjunto, ele faz a visão 360 da coisa. Então, voltando a falar do Splunk, o Splunk é um Big Data onde você pode tentar criar as regras nele. Conseguiu? Show de bola. Então, você tem um Big Data trabalhando com o CIEM. Você não conseguiu? Você pega o módulo de interface security onde você tem uma configuração mais avançada e aí você consegue fazer essa integração. Falando sobre outras soluções, eu acho que o exemplo mais fácil que eu uso é o Splunk mesmo. Ele é um Big Data onde você pode criar regras de inteligência e se você sentir necessidade, você coloca um módulo mais avançado e aí você tem um CIEM completo. Maravilha, maravilhoso. Tem outros dois amigos aqui que estão mandando um abraço, o Leandro Lobo e o Alexandre. Grande Leandro. Alô, é isso mesmo, Alexandre, alô? Opa! Alô, fala aí, rapaz. Ele está aqui comparecendo em peso. A galera está muito bacana aqui. Novamente, a querida Natasha está fazendo outra pergunta. O que define o tamanho de um SOC e como ele será apto para atender uma grande empresa? É o número de analistas? Olha, na minha opinião, já foi o número de analistas, tá? Só que hoje a quantidade de eventos está tão grande que não é o número de analistas mais não. Já é a qualidade das suas ferramentas e o nível de regra que você tem. Então, na minha opinião, hoje, o que define o tamanho de um SOC é mais a inteligência. Se você tem um SOC muito inteligente com pouco trabalho braçal, você não precisa de um SOC muito grande. Se o seu SOC ainda não tem uma maturidade, porque tem vários níveis de maturidade de SOC. Se o seu SOC não tem aquela maturidade ainda muito alta, você vai precisar de uma quantidade de braçal maior de pessoas. Entendi. E o Rodrigo está perguntando aqui, olha, em uma operação inicial um SOC pequeno com profissionais internos, ele está perguntando o seguinte, é válido utilizar profissionais ociosos de outra área? Por exemplo, tem lá um NOC, o pessoal está lá meio, né, não tem tanta demanda. Você acha legal pegar um, faz um puxadinho ali? O que você acha? Não, assim, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que o SOC tem que ser um serviço completamente focado, tá? Se você não está pronto, se você não tem braço para atender aquilo, eu acho que você já começou, falando no caso das empresas de SOC, precificando errado. Você começou fazendo um size errado precificando errado. Não é legal você fazer isso. Primeiro, você atrapalha o desenvolvimento do seu SOC, porque você vai pegar uma pessoa que tem um conhecimento específico para trabalhar lá dentro, ele não vai passar conhecimento para ninguém, ele não vai interagir com a área e ele não vai conhecer o negócio do cliente, porque ele é um analista de pré-venda, um analista de projeto, outras coisas, entendeu? Ele vai pegar, fazer uma atuação, óbvio que no desespero, tudo é possível, mas assim, não é o correto, não apoio e eu sou completamente contra isso. E na sua vivência no SOC, o que você pode dizer assim, quais são os principais benefícios que um SOC poderia trazer para os clientes, olhando, né, tanto como fornecedor quanto os clientes? Você já falou da questão dos relatórios, que é o que seria o valor daquele serviço, né? Eu perguntei, já estou respondendo, né? Mas você consegue ver outros benefícios também em relação a esse serviço? Sim, na minha opinião, o principal benefício é visibilidade. A pessoa antes de ter um SOC, o cliente antes de ter um SOC, ele não sabe o que está acontecendo com a empresa dele. Depois de um SOC, ele vai começar a ter visibilidade. E aí, ele começa a gerar outros tipos de demanda por conta daquilo. Às vezes, o cara está com acesso a site, está com tentativa de ataque, seja ataques automatizados, seja algum DDoS, alguma coisa do tipo, ele não sabe o que aquilo está ocorrendo e nem vai saber se ele não tivesse um serviço de SOC, uma monitoração eficiente. Então, na minha opinião, é visibilidade e o que você falou dos relatórios. Maravilha. Olha, Alex, para não ficar muito extenso, eu vou cortar aqui, chegar aqui ao final do nosso vídeo. A galera participou bastante, muitas perguntas, como sempre. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. E eu tenho aquelas... Fala o seguinte, aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link para você entrar em contato com o Alex lá no LinkedIn. Ele é um cara super gente boa, com certeza vai atender você se você tiver alguma dúvida adicional. e também os meus contatos. Aí você fala, pô, Alex, o que você acha disso, daquilo e tal? Pode entrar em contato com ele e com certeza ele vai te atender também. Tá bom, Alex? Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite, sempre muito gentil. A gente tem diversos amigos em comum, tanto nos nossos grupos como até aqui também, prestigiando a gente. Foi muito bacana. e queria que você deixasse aí as suas considerações finais aí para o pessoal. Bom, Luiz, primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade. Eu, como entusiasta de segurança da informação, eu tenho muito prazer em dividir o conhecimento. Não sou o dono da verdade, mas eu gosto muito de dividir os conhecimentos, fazer esse compartilhamento que a gente costuma fazer. Eu pensei que eu falei que eu não fosse ter conteúdo para falar de SOC em uma hora. Falei, não, não vou ter. Cara, pelo contrário, eu acho que ainda falta falar muita coisa. Conforme o papo vai fluindo, a gente vai levantando os pontos. Já anotei várias coisas aqui, mas realmente não dá para a gente falar sobre tudo. Isso é um briefing, né? Então, de verdade, quem quiser, pessoal, muito obrigado aí a todos que estão assistindo, a pessoal que contribuiu com as perguntas aí. E quem quiser, pode me adicionar no LinkedIn, pode mandar mensagem. Cara, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta, até porque eu não sou nenhum global, nenhum ator, nada disso. Eu ainda não preciso ter ninguém para poder para poder gerenciar as perguntas que eu recebo por Instagram, LinkedIn, etc. Mas é isso aí, cara. Eu agradeço a oportunidade. Já está chegando nesse caminho aqui, porque muita gente te conhece aqui. Pô, eu trabalho com o Alex, daqui a pouco vai precisar de um Relações Públicas, aí, Cora. Já vai? Tomara, tomara. Maravilha, pessoal. Olha, mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês. Quinta-feira que vem, a gente vai ter mais uma live com um convidado especial, falando de um assunto bacana relacionado à segurança da informação. Olha, hoje a galera, estou sentindo aí que a maioria do pessoal aqui é a galera que trabalha no SOC, MSSS, MSSP, a galera realmente compareceu em peso. Foi muito bacana. É claro que uma hora, não dá para falar todos os aspectos do SOC, mas a gente conseguiu, acredito, contribuir aí com as dúvidas do pessoal para ter uma visão geral do que se trata o SOC. Mas, semana que vem, a gente está de volta. se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos, me segue lá no LinkedIn, no Twitter, segue o Alex também lá no LinkedIn, a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.